Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Em alegria até, vem sorrir, chama a família, seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Olá, boa tarde, seja bem-vinda Sejam bem-vindos, seja bem-vinda Vai começar a nossa missa Dona Maricotinha, tô adorando esse novo Laércio aqui no nosso dia Ai, um Laércio sem gritar, sem dar gagalhada Ele tá tão agradável hoje, o Laércio Olha só, gente, boca fechada Ai, Jesus, como eu amei, eu não sabia que ia gostar tanto do totem Eu também amei, eu acho que a gente tá gostando mais do que ele É, e assim, hoje ele não precisa ouvir Ele mandou um totem, tá tão tranquilo essa semana Olha essa, ó, mas ele não é mais óbvio isso aqui, gente? É o tamanho original, é? Ah, acho que não, Maricotinha, fizeram um pouquinho menor, né? É, pra carregar nesse, né? Esse é muito grande É, pra caber E até ficou mais magro também Ficou, né? Mas ficou bonito essa foto aí É, tá bonitão, né? Bastante Photoshop, tiraram ali as coisas Eles capricharam bem pra ele não precisar voltar mais aqui pro estúdio Isso Aí deixa o totem Então tá ela aqui, gente Tá aqui, ó, Laércio, que bom Obrigada, Laércio Ó, Marinha Cartinha! Como é que foi lá em Laércio, Zora Maricotinha? Conta tudo Eu fui a Xuxa Xuxa Sabe a Xuxa Xuxa? Mentira, gente Não tem como, né? Começar esse programa hoje Sem agradecer a galera toda de Laércio Da Serra toda Daquele Foi um momento lindo, Marinha Foi, né? Todo mundo querendo saber de ti Sabendo do Gabriel Então, ó, a Helena escreveu uma cartinha pra ti Ai, gente, olha Eu tava em casa acompanhando tudo Tudo pelas redes sociais, Ana Maricotinha Tava Vocês postando lá no arroba SCSSBT O pessoal colocou tudo Desde o início É Todas as apresentações E assim, o carinho de vocês lá Ai, olha Que vocês receberam Não tem, né? Não tem preço aquilo ali, né, Maricotinha? E não tem palavra que a gente possa descrever assim Foi assim, foi assim, foi só sentir Chorei várias vezes, chorei Eu fiquei sabendo que você chorou mesmo Chorei, chorei Porque, sabe? As pessoas pegavam a gente pela cara assim E agradeciam E falavam coisas lindas Não tem como chorar, né? E aí você ficou emocionada Ah, chorei Com tudo isso Chorei que nem acabei É uma chorona Ele veio Ele veio Olha aqui, ó Olha aqui o Totten Ele veio Olha aqui Voltei Meu Deus, bem maior que o Totten O Totten É o Totten É o Totinho e o Laércio Totinho e Totão O Totão Laércio Laércio Vem cá Eu sei que tá com o coração cheio Foi Além da barriga Fala aí o que te sentiu, Laércio Como é que foi, Laércio? De ontem Da festa da família Do domingo da família Milagens, de tudo Ó, só uma palavra pra descrever, Maria Esté Incrível Incrível Porque é muito legal ter o contato com essas pessoas Que são o nosso público É As pessoas que assistem a Tarde Nossa Quando a gente entrou no palco As pessoas gritaram Vibraram Vibraram Aí assim, tu vê que essas pessoas realmente assistem o programa É Tem gente que fala assim Ah, eu vejo o programa Mas o que que tu vê? Ah, tudo Não Ali, o pessoal falava assim Davam detalhes, né? Falava, ah, eu tento ligar pra sete ganhos Eu passo raiva com o jogo das cartas É Eu gosto do assunto tema do dia E falava das coisas do programa Então assim, é muito legal O do balão, a gente perguntou Vocês conhecem a brincadeira do balão? Sim Maria, esse balão não estourava mais nunca, Maria Olha o tamanho Parecia um negócio botar dentro dele, Maria Ou era o frio de laxo que não deixava o balão estourar Falando em frio, não teve baixa temperatura que afastou esse fogo, né? Não Foram mais de 10 mil pessoas que passaram por laxo 10 mil, você viu, Maricotinha? Mais de 10 mil Agora eu pergunto pra dona Maricotinha Você sabe mais ou menos quantos soltos você fez? Eu? Uma base de 23.103, foto Olha, eu apareci lá também Sim, Maria, esse deró Foi a caráter de tudo E ô Maria Foi cará A gente saiu do palco, era 3,5 Né? A gente saiu do palco 3,5 A gente parou de fazer foto Às 5 e meia Só porque a gente teve que voltar pro palco E depois a gente fez mais de meia hora de foto É Com o pessoal E a gente Era uma foto atrás da outra Deixa eu contar aí Hoje tem gente que botou no estragão Que pena que eu não fiz uma foto Não Não Não, mas é porque Era muita gente É muita gente É muita gente Mas teve uma lá Uma senhora que te emocionou, né Maricotinha? Teve Teve uma senhorinha Muito Eu senti muita verdade nela, né? O que ela disse? Ela pegou assim Disse assim Minha filha Deus te abençoou Tu tens uma luz muito linda Tu me ajuda todos os dias Olha isso É Eu já tentei até tirar minha vida E aí Eu te vendo Vendo o programa, né? Aliás Nós todos aqui Fizemos parte desse momento Da vida dela, né? Então ela me pegou Com tanta verdade Que eu não consegui Eu chorei Eu vou chorar de novo Quer ver? E chora de novo Mas é porque isso reflete muito Do sentimento das pessoas É É muito lindo E a gente não tem noção, Maricotinha A gente trabalha na televisão A gente fala pra 4 milhões de pessoas por mês aqui A gente não tem noção Aonde a gente atinge É Às vezes a gente tá conversando Com uma senhora Que mora sozinha Numa casa Lá no interior de algum município Aqui de Santa Catarina Que só tem uma tarde na nossa Como companhia Que ela ri nesse momento Isso Né? Então a gente não tem noção Então é uma responsabilidade A gente tá aqui no programa É uma responsabilidade Todo dia tem um assunto legal Pra pessoa que tá em casa Acompanhar O nosso programa aqui Mas assim, Maria Foi recompensador Ter esse contato Com o pessoal de Lages E pode convidar a gente de novo Que a gente vai Vai nas outras vezes Já estamos esperando a próxima No domingo da família Mas tem dois momentos Que eu achei muito legal Um foi o balão É Vamos mostrar o balão Que não queria explodir Ó, explodiu Explodiu Vamos soltar agora com som? Vamos ver Solta pra gente aí Vai lá, bota de novo Menos Tem alguma coisa nesse balão Essa Não pode Menos Não pode Menos Mais Aí Eu ia estourar, tá? Eu ia estourar Porque não pode, chefe Eu também Olha ela tremendo Ela tremia, Maria Ela tremia Mas também, gente Esse balão desse tamanho Estourar na mão dela Nunca vi o balão daquele tamanho Eu acho que aquele balão Eu só vi A primeira vez que a gente fez aqui No piloto do programa Porque ninguém tinha noção do balão Lembra? É Foi, 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 foi Tinha duas perguntas pra acabar A brincadeira E o balão não estourava É Eu fiz 35 perguntas Só estavam duas pra acabar E foi E foi E outro momento legal É um desses que a dona Maricotinha Já mostrou aqui Que é o entregar carta Uma menina subiu no palco E entregou carta Tem imagem, hein? Olha só O que é o seu nome? Júlia Júlia Tem uma carta pra dona Maricotinha Vamos ler juntas Desenho Maricotinha Eu gosto dos seus programas De Júlia Assinado Júlia Gente, ela fez um desenho Um aplauso pra Júlia Obrigada, Júlia Dá um abraço Eu tava com o urso Visse o urso Botei o urso Não, você tava muito bem agasalhada Tem que emprestar, Maria O urso da minha patroa Aí tava eu lá de urso Tudo Tá aqui, Júlia Ó Vou guardar com muito carinho Tá, Júlia Tem mais outra cartinha aqui Tá tudo diferente Esse negócio aqui no meio Dois Laércio Tá, dois Laércio Um Laércio Incomoda muita gente E ó Dois Laércio Mais uma cartinha também Tá todas as cartinhas Olha essa aqui, gente Bem coloridinha É maricotinha Ah, Maria Sabe o que eu fiz lá? Alice A gente não colocou ali Maricotinha Esqueci O que? Aquele negócio Eu queria fazer lá no meio do povo Ah Esqueci de colocar, Vera O que? A gente fez a tarde é E o povo sabia, tá? Eu tive que ensinar o pessoal Imagina, é só falar nosso Eu tive que combinar Eu tive que combinar o pessoal É claro que o povo sabe, né? Não combinei, né? Não foi combinado Não foi combinado O pessoal falou mesmo Falou Nereu, vai trabalhar Vai Não foi combinado Não Ele combinou, Nereu Agradeceu o Nereu O filho que fez imagens Lá pra gente Nereu subiu a serra junto E ele pagou tudo pra gente, tá? É mesmo? O almoço, o café, não foi? Ah, pagou tudo Tudo Ele é nosso pai Aqui, fix Não manda nada de fix E teve outras apresentações também Dona Maria Cotinha A turma do xaropinho Teve o Bozo também Tem imagens aí? Ó Essa é a turma do xaropinho Olha que legal Um xaropinho Não, e a criançada Foi a loucura, né? A criançada foi a loucura, Maria O Bozo, o xaropinho A fumaceira, a fumaceira Foi bem pra família mesmo, né? É Atendeu todas as classes, como diz Ainda bem que o tempo colaborou Tinha um solzão Lindo Tava agradável Tava Mas assim, ó Pra você de casa que foi lá Muito obrigado E pra você que nos assiste Em toda Santa Catarina Também muito obrigado Porque se não fosse você Não seria nada O A Tarde é Nossa Ano que vem tem mais Tem mais, você vai, né? Tem mais Ano que vem eu vou Aí leva o Gabriel Eu vou e o Gabriel vai junto Olha lá, o Bozo, ó Alô, criançada O Bozo chegou E sabe o que tá chegando agora? Quem que tá chegando? Brincadeira É o Quem É Chegando Vamos lá Brincadeira de quem é Que no A Tarde é Nossa Quem será, gente? Vamos receber aqui O Leonardo Leonardo Leonardo, opa Leonardo DiCaprio Leonardo, você mora onde? Em Lages Opa Em Lages Em Lages Ô Leonardo, você tava ontem lá? Ou não? Fui, só que eu cheguei um pouco tarde já É, o que você tava fazendo, rapaz? É, Leonardo Era duas e meia, rapaz Tava pensando que saia no frio O quê? Tava pensando que saia de casa no frio Mas valeu a pena depois Ah, legal Legal, Leonardo Então, ó Continuamos aqui no clima de Lages De Lages Um abraço, pessoal de Lages Vamos lá, Léo Você vai brincar no Quem É Vamos mostrar na tela Pode ir lá São 12 peças Eu vou abrir duas peças Já pra começar a brincadeira A gente não desconta nada Você tem 250 reais Na sua mão Pode abrir duas peças, produção Peça boa, né, produção? Uma peça Uma testa Tá bom, uma entrada Duas peças É mulher Vamos lá Léo Eu preciso perguntar Você sabe quem está atrás do painel? Ou não? Não Não, ok Posso abrir, então, uma peça? Pode Abrindo uma peça e vem a dica Abre a peça Mas o cabelo Meu pai Nasceu em 1995 É nova É nova, então É nova 95 É nova ou é novo? Pelo cabelo ali Parece que é mulher É, também acho É mulher É mulher E aí, sabe já quem é? Ou não? Não Não sabe? Vamos então pra 200 reais Abre mais uma peça Mais um cabelo Ah, não diz nada Essa pessoa é natural do Rio de Janeiro Nasceu em 1995 E é natural do Rio de Janeiro Sabe quem é, Eduardo? 95 Rio de Janeiro Parece ela, né? Tem Maria? Ó, ele falou Calma Ele falou Parece ela Parece quem, Eduardo? Leonardo Leonardo Quem? É Leonardo O nome dele, o cabeção O que eu falei? Eduardo Tá Ricardo Qual é? Vai lá É Leonardo É Leonardo Leonardo Ai, que roubo Meu Deus Ô, Coisa Vem cá Que coisa Esse menino Olha, eu vou dar uma dica pra você de casa Quando você não conhece a pessoa Não sabe quem é Aqui na redação acontece muito disso Quando eu não conheço gente ali Ô, Coisa Não Não é, Maria? Eu sou contra Eu acho que tem que estar preparado pra saber que o nome dele é Ricardo É Leonardo É Leonardo Leonardo, quem está atrás do painel? Você sabe? Se eu falar e errar, o que que acontece? É de tudo Não, tu pode falar Aí eu vou pedir pra confirmar Aí assim que confirmar, aí pode perder Não, não vai falar Tem certeza, Leonardo Quem é, Leonardo? Então não sei ainda Tá, então vamos lá Abre mais uma peça R$175 Agora valendo Abriu uma boca Mari Cotinha, fica quieta Abriu até duas que eu vi Não Abriu duas Abriu a boca e abriu o canto Mentira que abriram duas Deixa E agora eu sei quem é Eu vou tirar R$25 Eu vou abrir Não, não tem nada disso Eu vou tirar R$25 do salário de quem abriu Vai, ó Vera Tá mandando, ó Vera Tá mandando Então vem duas dicas Vem duas dicas Que medo A primeira aparição na televisão foi em 2000 E ela fez É uma mulher, dá pra ver ali É Fez uma participação no sítio do pica-pau amarelo em 2002 Sabe quem é? Ô Leonardo, bota aí no Google A gente já sabe quem é pelo sorrisão aí dela, ó Mas será que é mulher? É óbvio É mulher É, bota no Google E aí, valendo R$175 E aí, valendo R$175 Tu tá sozinho? Tá sozinho em casa? Não, tô com minha família Então vem pra família, bota ali Quem é que fez participação no sítio do pica-pau amarelo em 2002 E agora? Eu sei quem é Sabe? Peraí, calma Então vai Ele disse que sabe Quem é? O sorriso entrega É a Bruna Marquezinha Calma Seguinte, você tem R$175 Se eu pedir confirmar agora E se você errar, perde tudo Mas eu tô achando também, hein, Leonardo Eu, se fosse você, abriria mais um pra ter certeza Que a próxima dica, talvez, te dê mais certeza Mas daí é você, né? É você tentar garantir o R$175 Ou você, talvez, jogar tudo fora Não, vai abrir lá aquele canto da cortina Não abre não Mas vem a dica Se tu tem certeza O jogo aqui não é só o painel Eu sei quem é a dica Mas eu não sei E aí, Léo? Eu confio, porque eu já assisti uma entrevista dela E eu lembrei que a primeira aparição dela foi em 2002 na televisão 2002? Ah É, tá Ele tá embasado A primeira aparição dela não foi em 2002 Foi em 2000 Mas ela fez sítio 2002? É E agora? E agora? Perde 25 Perde 25 ou garante aí o R$175 Garanto É? Eu garanto que ela, eu confirmo que ela Vou te perguntar então, pra finalizar Quem está atrás do painel? Bruna Marquezine Bruna Marquezine Agora o seguinte Se ele errar Pede tudo Mas se ele acertar Leva R$175 Faltam quantas peças? Uma, duas, três, seis peças Isso Posso abrir então? Vai Vamos lá Abre o painel pra ver se é Bruna Marquezine ou não Ai, 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 Leonardo Será? Meu Deus Ai Se for, comemora aí, Leonardo Ai 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 Comemora Acertou Bruna Marquezine Muito bem R$175 Ó, as dicas que viriam na sequência seriam o que, ó Namorou, hein, Mar? Ela O reconhecimento nacional dela aconteceu quando tinha sete anos A primeira grande atuação foi na novela Mulheres Apaixonadas com a personagem Salete É Fez uma cega na novela América Já atuou em oito filmes Já se relacionou com o Neymar E o sobrenome é Marquezine Ah, o Neymar tava muito longe, né? Tava muito longe Tá lá embaixo Valeu a pena então abrir, acertou, leva R$175 Sim Tem um fã teu aqui que não conseguiu te ver ontem Cadê? Mostra ele no vídeo, mostra Cadê? Cadê? Ele queria te ver ontem Cadê? Só que a gente chegou tarde Quem é? Quem é ele? Qual é o teu nome? Ele te assiste todo dia Querido, um beijo Como é que é o nome dele? Caique 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 Um beijo da dona Maricotinha pra ti Obrigado Ele é seu irmão ou o Léo? É meu sobrinho Eu só vou entrar em ser Eduardo Sobrinho Sobrinho Ah, sobrinho A gente é do Pará Tá ali Mas Eduardo Então tá Obrigado, viu? Obrigado, tchau Até mais Tchau, beijo Ó, você quer participar Quer interagir assim como o Léo Participou com a gente aqui É muito fácil Então você entrar no scc10.com.br Barra A Tarde É Nossa Ó, e daqui a pouco na Tarde É Nossa A gente vai falar sobre uma fã Fã Um fã Que acertou o rosto de uma cantora Acertou como? Ela Com o celular Num show? Num show Ela abandonou o palco Se machucou mesmo Se machucou mesmo Essa eu quero saber Já, já Aqui com a Tarde É Nossa E também ainda Além disso Tem um outro famoso Que entre aspas Traiu a namorada Um dia antes do dia dos namorados Esse eu tô sabendo Esse eu quero fofocar junto Já, já no Atarde É Nossa Bonito a tua cara Ô, Maria E aí, o que aconteceu No final de semana Você estava lá Na serra E eu estava no meu chá de bebê A gente separou Tem algumas imagens Para mostrar para quem está em casa Olha que bonito Gente, foi tão gostoso Foi uma delícia A mulherada aqui da TV Foi em peso Vem minha família Que bom Muitas amigas também estavam lá Dona Maricotinha ficou faltando, né? Mas tudo bem Por um bom motivo Deixa, Maria Fizeram essa Aprontaram essa com a gente Todo mundo que chegava lá Falava, cadê Dona Maricotinha? Falei, tá na serra Tá trabalhando Mas a gente estava lá Então eu quero deixar Um agradecimento especial A Duda, da Bendita Encanto Ela que fez toda essa decoração linda E ela que sempre faz aqui Na Tarde É Nossa Para a gente Ela que fez a revelação, né? Sim, ela que fez a revelação Quando tem festinha Ela que vem também Foi no seu prédio, Maria? Foi lá no meu prédio, Lércio Ó, que legal Bastante gente Olha ali que gostoso A sogra, Aline A sogra Tá, o Edu pôde ir, não? O Edu pôde ir Ah, o Edu pôde Só o Edu, né? Só ele Aliás Maria, fizeram sacanagem contigo, não? Brincadeiras? Não, não fizeram Não fizeram É porque a gente vai fazer Agora! Maricet, é o seguinte A gente preparou uma surpresa Pra ti A gente vai fazer Vem aqui no meio Não, tô brincando Mentira Vem aqui no meio Que isso? Eu não tô preparada psicologicamente Pra isso Meu Deus Vai ser que botou uma caneta Na garrafa? Gente, quase que o Gabriel nasceu agora Não passou Não passou o Wi-Fi agora pra Maria Traz pra cá pra nós Que eu vou mostrar Como é que se bota uma caneta na garrafa Bota a garrafa Com a caneta pendurada aqui em ti Com o cordão Aí tu vai descendo E tentando botar a caneta dentro na garrafa Eu grávida Não consigo nem abaixar Imagina assim Ô Maria Mas agora eu quero saber Deixa eu terminar de agradecer rapidinho também Tem a Nanda Balbinô Que fez os doces Que também sempre faz pra gente Aqui na Tardinha Nossa E também a Tina Da Doce Pão Aquela padaria deliciosa De Viguaçu Também Que tava lá presente Com o salgadinho Fez o maior sucesso Teve a Júlia Xerém também Você lembra da Júlia Que a gente fez os doces Aqui o bolo? Claro, claro A Júlia também Que fez o bolo Que fez o bolo decorado Aquele decorado Ai tava todo mundo lá No chá Ai ficou lindo Maria Calma, calma Eu quero saber um negócio Que fez o chá de beber Agora o seu Eduardo Vai fazer o chá de beber Quando? Não vai ter Tem que fazer O chá de beber O chá de beber, Eduardo Claro Não precisa Não tem necessidade nenhuma Claro, tem que ter Foi só pra mulherada Chá de beber Não, tem que ter também Chá de beber Ai, tu ganhou bastante fralda? Ganhei bastante fralda Quem quiser mandar mais, manda Ó, pode mandar Rua Ernesto Studieck 322 Morro da Cruz Florianópolis É isso aí A Maria tá recebendo A Maria tá recebendo até o final de agosto Até o final de agosto Ela tá recebendo Eu vou receber vocês aqui, ó Pelo telefone E é verdade esse bilhete, hein, gente É verdade esse bilhete Alô Alô Alô, quem fala? Alô, é a Diana? É quem, Diana? Isso Oi, Diana De onde falas, Diana? De caçador Caçador Ô, Diana Sabias que acumulou, né? Estamos em 400 reais Pra brincadeira do acerte e ganhe Que é Quantos lacres tem no nosso vidro? Então, querida Prepara aí o teu palpite Pensa bem E pode me falar Eu acho que é 1.383 1.383 É isso? Isso Vera, tem 1.383 De lacres aqui? Não Ah Não acredito Não tem, Diana 1.383 Tem mais ou é? É mais? Um pouquinho mais Um pouquinho mais Um pouquinho mais Diana Oi Diana, minha linda Não é Imagina Olha, liga amanhã de novo Porque é um pouquinho mais Tá bom? Tá bom Vou tentar Então tá Tenta, tenta Obrigada, querida Um beijo Tá, beijo Tchau Tchau Beijo, caçador Gente, caçador Hoje amanheceu Com temperaturas negativas, hein? Quanto? Mostrei hoje Menos 1.1 Mostrei na previsão do tempo Frio, hein? A Diana acordou com frio hoje Nós pegamos 3 3 de manhã Hora do café A gente pegou quanto? É, 4 4 de manhã do café 2 da manhã Tava 3 É muito frio Ai, outra pessoa Queria dormir no meu quarto Ah, é? Mentira Bateu, bateu Mentira Maricantinha Queria dormir no meu quarto Bateu lá pra dormir Tu acha que eu vou dormir na cama? Só porque o meu quarto Estava cheiroso Eu numa... Vamos intervola A gente volta já já Com a Tarde é Nossa É, eu posso contar A Tarde é Nossa Vem, vem A Tarde é Nossa A Tarde é Nossa Vem, vem A Tarde é Nossa Estamos de volta Com a Tarde é Nossa Dona Maricantinha Tô contando tudo pra Marinha aqui Deixa eu focar Não, gente Muita coisa Muita fofoca sobre Lages Muita Mas você lembra que Semana passada A gente tava falando Do Stênio Garcia Sim Que repercutiu, né Ao mostrar os resultados Da harmonização facial dele Muito 91 anos de idade O ator se submeteu Ao procedimento estético Pra conquistar uma aparência Mais jovial Como vocês podem ver Aí nas imagens Ele disse que se incomodava Com a flacidez Aí nas redes sociais Esse novo visual dele Foi muito criticado Pelos internautas Que falaram assim Ah, ficou muito artificial, né E aí esse assunto Gerou muita dúvida também Sobre os limites Dessa intervenção Principalmente nos idosos Então a gente trouxe aqui Esse assunto hoje Pro nosso tema do dia Harmonização facial Nos idosos Isso Vamos lá? Vamos Quem veio participar Do nosso bate-papo É a Lidiane Amaral Esteticista Que manja tudo De harmonização facial Seja muito bem-vinda Muito obrigada Bem-vinda, querida Pois então, Lidiane O que a gente pode dizer Foi coisa, né? Eu com certeza Tu soube dessa notícia E deve ter te ouvido De perguntas Bom, ali já foi Uma desarmonização facial, né? Porque a harmonização facial Ela visa recuperar O aspecto da pele Saudável No aspecto natural Não deixar o paciente Com aquele rosto inflado Com aquela coisa artificial, né? Tu acha que ele demorou muito E depois deu uma... Ah, sim E também nesse caso Seja uma pessoa mais velha Com uma pele mais amadurecida A gente precisa tratar Essa pele antes, né? Ali eu faria um plano De tratamento Com um ano de antecedência Antes de aplicar Algum preenchedor Pra gente melhorar A qualidade da pele É, foi Tá aí, ó Vocês estão vendo Olha a diferença Isso aí aconteceu o quê? De um dia pro outro? Então, até o pessoal Muita gente disse Que isso daí ainda Tava muito recente Sim, vai desinchar um pouco Vai desinchar um pouco Vai desinchar um pouco Acredito que sim Eu não sei se interfere Mas ele tava tomando corticoide E disse que por conta disso Enchou mais Pode ser que tenha Algum efeito aí Rebote Alguma coisa Alguma intercorrência Que tenha acontecido Mas eu acredito Que foi excesso de produtos mesmo A gente pode perceber Até o botox, né? Quando a gente tem Uma pele mais madura Mais envelhecida O excesso de botox Deixa a pele muito paralisada Então a pessoa perde a expressão Então é sempre Mais saudável Deixar uma ruguinha ou outra Mas que a pessoa Fique com um aspecto Mais natural, né? Então ele não vai conseguir Nem sorrir com esse tanto Ali ele tá sério, tá? Mas a boca dele não fecha mais Não fecha Não consegue nem sorrir Então fica uma coisa Realmente muito feia esteticamente, né? Passa do limite É, porque assim O que a gente entende De harmonização É de que você vai melhorar A questão das ruguinhas De uma bochecha Que tá mais caída Alguma coisa assim Mas não vai mudar A feição da pessoa, né? Não é essa a ideia É que o botox Na verdade Eles chamam como um tratamento É um tratamento preventivo A gente começa aplicando o botox Lá pelos 30 anos O que acontece? Dos 20 aos 30 anos A gente começa a produzir Menos colágeno Depois dos 30 anos A gente começa a perder A gente começa a degradar O colágeno 1% ao ano Então Dos 30 aos 40 anos A gente tem 10% A menos de colágeno Dos 30 aos 50 20% E assim sucessivamente Então o que a gente Precisa fazer? Cuidar dessa pele Tratar essa pele A gente tem procedimentos Hoje que são minimamente invasivos Como a radiofrequência Que faz uma contração Nas fibras colágenas Estimulando essa produção De colágeno e elastina E vai retardar O efeito do envelhecimento Então a gente tem que começar Lá com 25 anos Tratar a pele Com 30 anos Já começar com alguns procedimentos Um pouco mais assim Avançados Até como um botox Já preventivo É E depois sim Com preenchedores Eu tenho harmonização facial Tenho 1ml Eu comecei a ficar Com essa Com essa minha questão Da olheira aqui Muito profunda Então coloquei 1ml Coloquei 1ml aqui Coloquei lábio Mas é uma coisa Super natural Ninguém olhou pra mim No outro dia Eu tava um pouco inchado Uma semana depois Eu tava totalmente natural Sim Então assim O menos sempre é mais É Tu sabe assim Meu Deus Ela tá super bem Mas o que foi? Não fica nítido O que será que ela fez na pele? Qual tratamento ela fez? Ela tá no ar de descansada Tá com uma pele boa Boa, saudável Saudável Aquela pele Porque até você tá falando De começar preventivamente Com 25 anos Antes de começar a perder Esse colágeno Mas a gente sabe Que muita gente Tá sabendo agora De harmonização Começa, né Não tem muito tempo Que existem esses procedimentos E tudo Então quem vai começar Ali com 50? Vamos supor Que já tá bem vincado Então Dependendo de algumas pacientes Quando elas chegam Pra me procurar Que elas tem uma flacidez Mais importante na pele Eu recomendo até O mini lifting Porque o mini lifting Também se você for fazer Quando você tiver Uma flacidez muito importante Já muito acentuada Vai ficar com aquele efeito Muito artificial Se você começa a fazer Procedimentos assim Mais invasivos Quando tem gente Que tem uma tendência De flacidez maior E com 50 anos Já tá começando a cair Então faz o mini lifting Fica super natural Eu tenho pacientes Que chegam lá Pra fazer tratamento comigo Que eu só percebo Que elas tem mini lifting Porque eu vejo o cortezinho aqui E o que é esse mini lifting? É verdade É uma cirurgia plástica Que dá aquela Aquela puxadinha Corte Corte Aham Não é o fio Não é o fio O fio ele tem um efeito Mais também De estimular a produção De colágeno e elastina Ele dá uma retração momentânea Mas depois de uma semana Duas A pele meio que já Já dá aquela queda de novo Tá Aí trabalha de dentro pra fora De dentro pra fora Com colágeno E existem vários tipos De procedimentos A pessoa pode escolher O que ela quer Pode escolher Então o mais invasivo Seria uma cirurgia plástica Um tratamento menos invasivo Seria uma radiofrequência microagulhada Que é uma grande novidade Uma novidade agora No mercado da beleza A gente também tem Ultrassom microfocado Então a gente tem Algumas tecnologias Que também no caso Da época do Stênio Garcia Isso não existia Exatamente Então hoje as mulheres De 30, 40 Homens, né As pessoas Têm essa tecnologia Em suas mãos Onde elas podem Retardar o efeito Do envelhecimento Pra não precisar Ali com 90 anos Fazer um procedimento Que você fique Totalmente artificial Parecendo um boneco Inflável, né A gente tem Alguns outros Famosos Que fizeram também A harmonização Olha o Dedé Santana 86 anos de idade Ele fez a harmonização Em janeiro desse ano Ó, o dele já ficou Um pouco mais natural É que o Dedé, Maria Já vem fazendo, né Não é de agora, né O Stênio nunca tinha feito Então ele vem, 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 vem Ok, chegou ali Agora o Stênio foi assim Do zero pra 100 E um dos procedimentos Muito legais também São os bioestimuladores De colágeno Que eles vão dar Uma estimulada Muito importante Nesse colágeno Recuperando essa Vidalidade da pele Então é muito importante A gente procurar Um bom profissional Traçar um plano De tratamento E todo ano Fazer algum procedimento Pra que a gente consiga Manter uma pele Bonita e saudável Por mais tempo É, não adianta Quem mais que tem aí Vamos ver Tem o Raul Gazola Também Que a produção separou Ó, o Raul Gazola Aquele bonitão lá, né Maria Ó, ele fez também Nossa, ele ficou bom, hein Ele sempre teve isso Aqui em cima do nariz É, parece que ele Bulldog Mas o dele Ficou muito bom O resultado Ficou 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 muito bom Ele rejuvenesceu Bastante, ó A questão da olheira O bigode chinês A bolsa embaixo do olho As marcas Eu acredito que uma boa Harmonização facial Vai te rejuvenescer Em uns 10 anos, né Num caso de uma pele Mais envelhecida dessa Vai te rejuvenescer Uns 10 anos Com aspecto natural Ele tem 67 anos Ele fez em 2022 Aí tem mais um Tem o Sérgio Malandro Aí também Pra gente ver Gluglu E aí é 67 anos também Pô, ele ficou bem Poxa Eu tenho curiosidade de ver Por que ele usa óculos? Ele tem um problema nos olhos? Será? O Sérgio Malandro? Eu acho que é a marca Registrada dele, né Ele tem um olho Bem pequenininho, né Ele tem que estar sempre de óculos Sempre, é verdade É? Ah, mas ele ficou muito bom também Ele ficou ótimo Ele ficou um gurizão, gente Sim, quanto mais jovem a gente faz Melhor fica o resultado também Qual é a idade dele? Maria, tu falou 67 anos Cara, ele tem quase 70 anos Lidiane Meu Deus Não, mas ele já De 70 pra 90 Já são 20 anos É, 21 anos De diferença do estênio, né Meu Deus Ele é tão guri, gente Olha, Lidiane A gente sempre comenta E percebe, né Nas pessoas com as peles mais maduras Assim, que fazem a harmonização De que o rosto rejuvenesce Mas o pescoço, não Então Existe procedimento pro pescoço? Existe Pescoço, colo e mãos As pessoas não costumam Dar muita importância Tá? E as mãos envelhecem muito também A gente tem um tratamento Que é o jato de plasma As mãos, vocês podem perceber Que ficam muito manchadas Deixa eu ver a dona Maricotinha A dona Maricotinha tem mão de 20 anos, gente É, gente Incrível A minha mão não tem E o colo e o pescoço As pessoas, às vezes, passam Acontece muito, né Eu pegar pacientes, assim Com 50, 60 anos Que cuidaram muito da pele Então tô com a pele bonita Até aqui, né Mas aí esqueceram de cuidar Então E aqui entrega, né Entrega Aquele pescoço, né Com flácido Aquele colo vincado Aquelas mãos A mão entrega muito a idade Aquelas mãos cheias de manchas senis, né Aquelas marquinhas Da nossa vovozinha É, tem aquela Como que é que chama aquilo? Mancha senis Mancha senis Ah, que vai ficando Vai ficando Aquelas marquinhas E tem muito a ver Com a exposição ao sol também Sim, tem muito a ver Com a exposição solar A mão nunca tá protegida É Não é? Se a gente não passa Um protetor ali É, verdade No colo Hidratar, né Hidratar E muitas vezes A gente passa o protetor E daí molha a mão Lava a mão E acaba saindo Então cuidar pra reaplicar O protetor nas mãos E tem o... Qual é do pescoço? Então os mesmos procedimentos Que a gente pode fazer No rosto A gente faz no pescoço e colo Então a gente já monta Um plano de tratamento pra tudo Pode botar botox no pescoço? Sim, sim Tem botox no pescoço Nossa, eu nunca tinha escutado Nunca tinha escutado isso Eu também não Botox no pescoço Que daí a pessoa não puxa E evita a flacidez Já tá se fazendo bastante Que coisa, gente O mercado da beleza Tá assim, ó Incrível Eu ia concluir dizendo O mercado da beleza Tá assim Sem fim, né, gente Então É isso Só não deixa pra chegar Os 91 Pra começar a cuidar Essa puxada toda Vamos aos poucos Tem gente que reclama Ai, 20 anos Já tá fazendo Nova, não Tem que ter o preventivo mesmo Tem que cuidar mesmo Uma vida inteira de cuidado aí, né Lidiane, obrigada Muito obrigada, meninas Foi um prazer estar aqui com vocês Quem quiser te ver lá Nas redes sociais Como é que é? Arroba Estética Lidiane Amaral Estética Lidiane Amaral Tá lá Obrigada pela sua participação Obrigada, querida Vamos fofocar? Bora Bora Bora, bafofar Bora Me conta tudo aí, vocês Não, ó O Laércio já tá chegando aqui Porque eu tô querendo saber a história De quem jogou um celular lá E coisa rara Ah, essa é boa Pois é Pois é O que que aconteceu, meninas? Quem viu essa cena Lamentou muito Tem imagens aí Vamos mostrar imagens Na tela do Atardianosa Vai lá, olha só Ela que tá A cantora Nossa, levou Celula azada na cabeça, gente Levou Dá pra pôr de novo? Não, vai botar de novo Por que que não joga ali embaixo Pra fazer foto? Ó, tiraram ela do palco Encerrou o show Quem que é ela? Calma, eu vou revelar Olha, Laércio Fala logo, Laércio É a Shakira Não é a Shakira É aquela uma da Calypso? Não A Joelma? A Joelma É a Bebê Rexa É uma cantora internacional Bebê Rexa Gente, agora eu vi Acertam ela em cheio Olha, ela cai Ela cai Ela chega O que que acontece? O show aconteceu em Nova York Teve que ser encerrado Antes do previsto Por causa disso A Bebê Rexa Levou uma celularzada No rosto O homem que jogou o celular Foi identificado Retirado pelos seguranças E preso A cantora Teve que ser socorrida Pela equipe médica E acabou levando Três pontos No local Onde o celular pegou Que isso, gente? Dá pra ver que o público Às vezes exagera, né? Mas esse homem Jogou pra machucar Ou ele queria que ela Tirasse uma selfie? Imagina jogar assim Aí imagina a força Não ficou muito esclarecido Mas o que acontece? As pessoas jogam o celular Pro artista fazer a foto Isso Mas joga ali no chão Como já aconteceu algumas vezes Em outros shows aqui De outros artistas brasileiros Gente, eu nunca vi isso De jogar o celular Tem uma ali Eles estão jogando o celular Jogam Eu lembro que teve uma gravação De um show aqui Que foi o Boteco do Gustavo Lima E tava o cantor Como é que é? O irmão do Cristiano Araújo O Felipe Araújo Felipe Acertaram o celular Sabe onde? Nas partes íntimas Na hora do show Acertaram E aí ele ficou todo sem jeito Mas pegou o celular Fez a foto Continuou o show Quando a pessoa taca o celular Ele tira a foto Faz o que? Devolve o celular Ah gente, para No meio do show É? Às vezes, Maria Tem show que tem um monte De celular no chão Que eles jogam ali Pra ele pegar E fazer a foto Devolver Tu acredita? Mas aí tacar na pessoa Não faz sentido Mas agora assim, gente Assim Olha, vamos ver a imagem de novo Ali, ó Enche a tela pra gente Quer ver, ó Pessoal de casa Vê o momento que Ela leva A celulazada É A celulazada Quer ver? Olha que longe Olha que longe Que vem Vem de força E nesse E nesse Nesse tempo ali Dá pra ver que Acertou Com muita força É É Se é um iPhone Que isso Já pensou se fosse um Nokia? Meu pai Era uma tijolada Era uma tijolada na cara É Literalmente, né? Mas o celular ali Naquela distância Com uma força Gente, imagina Levou três pontos Foi cada Que isso E tem mais fofoca, viu? Vocês estão sabendo Do bafafá que tá rolando Envolvendo o Neymar E a Bruna E a Bruna Biancardi A sua namorada Que agora é mãe Do seu segundo filho Que tá a caminho agora A colunista Fábio Oliveira Ela teria Segundo ela, né? Ela disse que Ele teria traído A sua amada Em plena véspera Do dia dos namorados Com uma influenciadora A Fernanda Campos Que confirmou Ter ficado com o jogador Um dia antes, gente Num apartamento luxuoso Lá em São Paulo E ela comprovou tudo isso Com os prints Né? Desse romance Que ela tinha com o Neymar Ali Que já tinha começado Durante a Copa do Mundo Quando o Neymar Né? Teria falado Que a Fernanda Que o relacionamento Tava entre idas e vidas Sabe aquela coisa, né? Vai falar Ah, então mais ou menos E tal E a Fernanda frisou Que só esteve uma vez Com o jogador E que não pretende Encontrá-lo novamente Isso, pô Só que assim Não deve esperar A fofoca que eu tô vendo É Há quanto tempo Todo mundo já sabe Que ele tá esperando Um filho agora, né? Que a namorada dele Faz tempo? Já faz tempo E o dia desse namorado Será que essa gulinha Não quis aparecer, não? Fazendo assim A prints, né? Porque os pessoas ali Se relacionando com a pessoa Fazer prints, tá? Expor a pessoa, né? Agora não quero mais saber Quer dizer Só quero aqui Dar o meu nome Fazer o meu nome Faz teu nome Sabe aquela, né? É Agora não quero mais É como tudo que se A gente sabe que o Neymar Tá grávido Faz tempo? Faz tempo Então, ai, né? Não sabia Ele disse que tava mais ou menos Não, querida Ele engravidou a menina Então, respeita Tá? E pra que jogar isso agora também? Mas sabe o que eu imagino? Eu não passo a mão na cabeça, né? Que ficaram sabendo Dessa história Desse rolo que ele teve E aí a menina Que se defendeu Mostrando os prints Que ele que tava atrás dela Mas claro Que ela deu papinho também Não dá pra defender Ninguém nessa história Eu não boto a mão no fogo Por ninguém Mas calma Mas Ele disse que tava separando Mas não tava separado Ah, então Mas aí também Mas a Maria É um diz que diz Que não me diz Que diz que ele que diz Mas não acabou por aí a história não Sabe por quê? Porque é o seguinte Segundo o Erlan Bastos Outro colunista O Neymar e a Bruna Eles têm um acordo Sabia? Eles têm um acordo O Neymar e ela Vai dizer que é casamento aberto Sobre as puladas de cerca Segundo o colunista O Neymar estaria liberado Pra sair com outras mulheres A influenciadora só colocou Algumas regras Ele tem que ser discreto Se proteger E não beijar na boca Ai, que coisa doida, gente Como é que ela vai saber Se ele não beijou na boca? E agora, Maria? Eu não sei Você faria um acordo desse com o Edu? Jamais Na minha vida Eu nunca Isso aí só existe Nesse mundo aí Dos famosos, né, gente? Você, minha senhora Pelo amor de Deus Que tá em casa Você faria esse acordo Com o seu marido? Pergunta pra ele Você faria esse acordo comigo? Meu velho Faria ou não faria? Tem casal que nem beija na boca Nem de casa Vamos, é só Tu não beija o Tibério Não beijo, mas deixa Não, isso não existe, gente Isso não existe, gente Isso aí acontecia muito Quando, né, não posso falar Que o horário não beija Não, não é nem duas horas Mas eu tenho uns exemplos Assim que não se beija na boca, né? A gente até falou aqui Do relacionamento aberto Esses tempos, né? A gente falou Esteve aqui no tema do dia Eu não quero Eu também não quero Assim pra mim Respeito quem tem Quem quer e quem gosta disso Agora, nesse caso aí Ele não foi nada discreto Porque acabou caindo na mídia Todo mundo ficou sabendo A menina tá lá grávida Mas será que ele saca a pessoa E não beija a pessoa? Não existe Sabe o que eu prestei atenção? Eu vi esses prints Como que a pessoa sai E não beija? Olá, Ercio Isso beija que começa tudo É, o Botafogo em cima Esquenta embaixo Olá, Ercio Deixa eu te falar uma coisa Eu vi esses prints, tá? Eu vi Que tá rolando a internet A gente pode até trazer amanhã Aqui na tarde é nossa Vamos trazer os prints amanhã? Vamos E aí eu vi que assim A hora que ele fala Pode subir o número do apartamento Não sei o que Duas horas da tarde 14 E a hora que ele fala assim Você esqueceu seus óculos aqui 14 e 40 Ué, 40 minutos? 40 minutos É coelho? Vai ser bom, não foi? A Maria tá ligada no tempo Essa fofoca tá por dentro Ah, mas a Maria Mas não, não, não Vai pra ver É? Não, não, não Vem aqui, ó É que pulou as pré-eliminatórias Provavelmente não, gente Será que não foi boato? Talvez não teve beijo na boca Não, provavelmente Ela foi lá Pra tomar um café Com o Neymar Bateu um papo Entender como é que ele Partiu as coisas Talvez não funcionava Entendeu? É, talvez não acontecerá Por que você tem coragem De falar isso? Ué, Maria Eu não servi de colchão Pra ninguém Mas em 40 minutos Dá pra fazer alguma coisa? A verdade é Todo mundo quer Todo mundo quer tá ali, gente Tá lá, junto Depois vocês vão ver os prints Vamos trazer amanhã Vamos fazer amanhã Pra mostrar então Os prints do Neymar Com a conversadora Essa aí é a conversa Do WhatsApp? Tu diz? É Com ele e ela Eu não sei se é de Instagram Ou de WhatsApp Mas tem os prints Se aparece a hora É de WhatsApp Agora eu vou dizer a mulher Porque o Instagram Tem que arrastar, né Pro lado pra ver a hora Ah, então é de WhatsApp Agora... Ô Maria Essa informação Veio dela? Veio dela Meu Deus, querida Te valoriza Te valoriza, mulher Agora uma mulher Vai lá Sabe que o Neymar Engravidou Uma outra vai lá Faz prints Joga na... Ai não, gente É A avó Essas horas já revirou Já revirou no túmulo Quem? A avó A avó Faz senão, querida Não fica legal A não ser que tu queiras Realmente Estar nos programas Né E ser vista Mas pô Ser vista dessa forma Hum E você imagina O tanto seguidor Que ela já ganhou Depois disso, hein Ai, não sei E geralmente Acredito que a pessoa Faça isso pra ganhar seguidor Pra bombar na internet Porque teve uma outra situação Semana passada Com outro cantor de funk Esqueci o nome dele agora Acho que tu Cantor de funk Eu não lembro o nome agora, Maria Mas aí ele tinha feito Uma proposta Por uma moça E aí essa moça Expôs ele na internet Que ele fez uma proposta Pra ela Pra sair a três Felipe Rett Felipe Rett Saia a três ali E ela expôs ele De graça Do nada Do nada Pra que expor Um rapaz do nada Ele chegou Por exemplo Conversou com a pessoa No privado Falou lá Vamos fazer assim Assim, assim Estou com a minha namorada Aqui Você também Tal, tal, tal Não rolou A pessoa foi lá E expôs a internet Que ele fez uma proposta Pra aqui Pra aqui Sem necessidade Mas aí Nesse caso Com certeza Quer aparecer É Quer ganhar Olofotes Aí o pessoal Desceu o cacete Nessa pessoa Tanto que eu não vou falar Aqui pra não ganhar popularidade Pra descer o cacete É, depois que é melhor Não falar nome Pra realmente Pra não ganhar Porque a pessoa quer isso Que é expor a pessoa Pra que? Não E o que que o latino ali Desabafou sobre alguns Dos que? É que o latino Na sexta-feira De entrevista pro Léo Dias Passou no confocalismo Vou resumir aqui Ele disse que passou Alguns momentos conturbados Ele perdeu mais de 20 milhões De reais Ah, eu sei Porque ele gostava De fazer o que? Apostas Cavalo, né? Apostas de cavalo Aquelas corridas É mesmo? Sim, ele chegou a perder Quase tudo da carreira Ele chegou a pedir empréstimo Ele ficou pobre, é Gente, como ele tá diferente, né? Harmonização facial Sabe quem o latino Tá parecendo Olhando pra essa foto? Olha bem pra essa foto Parece aquele do Alto da Compadecida Aquilo do diabo Do alto da Compadecida Quem, ué? Não sei Só sei que foi assim Parece Só sei que foi assim Só sei que foi assim O que faz o diabo Do alto da Compadecida Ele tá diferentão mesmo, né? Tá, é butox Mas, gente, é uma doença, sabe? Esse negócio dos jogos De jogar Tem que tomar cuidado, velho De jogar tudo Jogar milhões fora, né? Que isso Meninas Falando em dinheiro Amanhã tem jogo da memória 2.700 reais Meu Deus Vamos estar na próxima 7 de setembro Em Palhoça Fazia tempo que a gente ia parar lá, hein? Vai, vai na Palhoça Vai sair Vamos estar em Palhoça 2.700 reais, Maria Nossa, que grana Eita E vamos dar dica de comidinhas Para festas juninas também Aqui Dicas de looks também Pra pular aí A festa de São João Pra pular fogueira, Maria Olha a cobra Tchau Beijo Até amanhã Tchau 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 Obrigado.